Posso? Ai, peraí que ele tá ali. Amor recíproco. É amar alguém que te respeita e respeitar alguém que te ama. É uma promessa e uma busca. Te amo porque eu te escolho um dia de cada vez, todos os dias. Tive o prazer de me apaixonar pela sua personalidade, de nascer na mesma época que você e te escolher como meu companheiro. José, sempre me perguntei se um dia teria dúvida sobre como seria quando te encontrasse. E hoje eu sei que eu quero passar o resto da minha vida com você. Que o nosso amor não seja eterno, mas que seja infinito enquanto duve. Eu te amo pra sempre, mas amanhã essas palavras não terão o mesmo peso porque a segunda certeza que eu tenho na minha vida é que amanhã, se eu acordar, acordarei te amando mais. Como tem sido desde o dia em que eu descobri que você é o amor da minha vida. Chegou o grande dia, José, Marina, o grande dia da bênção do Senhor na vida de vocês. Deus tem algo bom pra vocês. Nunca esqueça de a verdade, Deus no centro de vocês dois. Deus que conduza a vida de vocês dois. A Bíblia é o manual pra vocês dois. Marina, você será a mulher virtuosa. José, você será o sacerdote dentro da tua casa, que cuidará e ensinará. Como diz lá em números, que Deus abençoe, que Deus guare, que Deus faça resplandecer sobre o rosto de vocês a bênção do Senhor todos os dias na presença de Deus. E eu sei que às vezes é só que o mundo está acabando do Senhor na presença do Senhor na presença do Senhor. Amém. 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 Me apaixono por cada detalhe em você. Todos os dias e todos os dias você me conquista. O fato de que você existe em minha vida enche o meu coração de alegria e é um sentimento tão intenso que não há nada nesse mundo que tire de mim a alegria que você me dá. Eu prometo te amar verdadeiramente com todas as minhas forças até o fim das nossas vidas. E Deus uniu e não separe o homem. Eu, como ministro do evangelho, declaro marido e mulher. Pode Deus usar a noiva. Eu, como ministro do evangelho, declaro marido e mulher. Eu vou deixar o futuro. Tchau. Tchau.